O mundo, a televisão e os esportes me ensinaram Que a força da minha vida vem da minha fama e do meu poder De luz e de amor que traduz a dor e o horror imensão infeliz Cidade através da cruz e é maior sinal de amor Ou seja, a cruz é amor 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 A cruz é amor